E eu peguei o finalzinho da convulsão do Ronaldo, eu peguei o Ronaldo ainda voltando a... Porque eu lembro que o doutor, o final do doutor Lídio, ele falou assim, ó, não comente nada, porque ele não vai lembrar de nada, que eu nem sabia dessa informação, né, que quem tem a convulsão não lembra que teve a convulsão. Fala minha tropa conectada aqui no canal Conexão Foot, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje trouxe um vídeo bem bacana do Denilson Show, no podcast do Galvão Bueno, falando sobre a convulsão do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 98. Isso mesmo, tá bastante maneiro esse vídeo, mas antes da gente estar reagindo juntos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho pra nos ajudar a chegar em 3 mil inscritos. Vambora! Até que ponto o efeito da convulsão do Ronaldo deu na cabeça de vocês? O Ronaldo saiu pro hospital. Sim. Vocês sabiam que ele tava indo pro hospital? Sim. Mas foi um susto grande mesmo? Foi, Galvão, foi. Eu tô tentando... Mas você chegou a ver o enrolando a língua, aquele negócio? Sim, você tá falando e obviamente eu faço a retrospectiva, né, e volto a falar aqui sendo repetitivo, eu era o mais novo daquele elenco, Então naquele elenco eu não tinha lugar de fala, eu não me sentia... Eu não sentia a liberdade de poder falar alguma coisa naquele grupo com tantos jogadores consagrados. Mas eu lembro da imagem do Ronaldo, porque quando a gente começa a ouvir os gritos nos corredores ali do local que a gente tava, pô, todo mundo quer saber o que tá acontecendo, isso é natural. Um dia de final, um escândalo dentro do hotel, você quer saber o que tá acontecendo. E eu tava no andar de baixo do quarto do Ronaldo, porque eu lembro que eu saí no corredor, eu concentrava com o Gonçalves, ex-zagueiro do Botafogo. Isso. Eu saí do quarto, subi a escada e cheguei no quarto, lá de cima. Quando eu cheguei lá, já tinha alguns jogadores. E eu peguei o finalzinho da convulsão do Ronaldo. Eu peguei o Ronaldo ainda já voltando a... Porque eu lembro, é, eu lembro que o doutor, o final do doutor Lídio, ele falou assim, ó, não comente nada, porque, pô, ele não vai lembrar de nada, que eu nem sabia dessa informação, né, que quem tem a convulsão não lembra que teve a convulsão. E aí ele falou, não comenta nada, porque ele não vai lembrar que teve a convulsão e tal, 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 tal. E eu fiquei com essa informação. O Ronaldo voltou, todo mundo, pô, cada um vai pro seu quarto. E aí quando a gente vai pro lanche da tarde, que isso aí foi entre lanche e almoço, né, quando a gente vai pro lanche da tarde, o Ronaldo já não apareceu no lanche da tarde. E aí você começa a saber a informação. Mas aí você ficou sabendo que ele tinha ido pro hospital. É, aí, pô, e o Ronaldo? Pô, o Ronaldo foi pro hospital, cara, foi fazer exame lá no hospital e tal. Aí já começou, o clima já ficou ruim aí. E todo mundo preocupado com ele, o que aconteceu? Porque como é que vai ser seu fenômeno? Eu acho que o primeiro pensamento do momento foi como é que ele ia ficar, né, a questão da saúde dele, né. E aí, eu não lembro, de verdade, sendo muito sincero, eu não lembro de algum momento a gente falar sobre o jogo daquele dia. Que aí depois de muito tempo eu tenho essa, obviamente, essa experiência de falar, poxa, a gente poderia ter comentado alguém sobre o jogo. Alguém tentar ter colocado ali a... Tirar, mudar o assunto. Mudar o assunto. Então o assunto foi desde a convulsão até, enfim, momentos antes do jogo ali, era o Ronaldo. Então você comentando que você recebeu 45 minutos antes. Então é um susto, cara. Então você, enfim, a confusão na cabeça de vocês, o que aconteceu? Pô, pra gente, a gente já vinha com essa dúvida já desde a hora do almoço, né. E vocês foram pro estado de França sem o Ronaldo? Sem o homem. Vocês foram pro vestiário? Sem o homem. Sem o homem. O Edmundo vestiu a roupa, tava escalado. Imagina o climão, mano. Você lembra o momento em que o Ronaldo chega de volta pro médico do vestiário? Lembro. Eu lembro de tudo. E aí? Eu lembro de tudo, assim. Eu lembro do Dunga deitado, ele deitava e colocava as perninhas no banco pra se concentrar, uma toalhinha no rosto, cada um tinha seu ritual ali de concentração. Qual era o seu? Eu era ficar sentado olhando pra baixo e pensando naquele momento que eu tava vivendo, né. Então eu pensava, por exemplo, sempre foi assim na minha carreira. Puta, se eu entrar no jogo eu vou tentar fazer assim. Pô, se eu fizer no seu caso, imagina se eu... Eu ficava tentando só pensar coisas positivas, né. E aí, depois eu conto um relato que eu sempre lembro quando eu falo sobre seleção brasileira. E aí eu lembro do Ronaldo chegando com o doutor no vestiário, do meu lado direito. Eu olhei assim, eu ainda lembro do Ronaldo entrando assim. E aí ele vai meio por um canto privado, uma sala assim e tal. Aí de repente volta o Ronaldo junto com o doutor. O Zagallo, se eu não me engano, um pouquinho mais atrás dele. Grande Zagallo. Beijo pro Zagallo, beijo pro Zagallo. Zé, beijo enorme pra você. Que gratidão. Ele fala que me ama, eu amo você, Zagallo. Impressionante, impressionante. Sentimento muito grande que eu tenho por ele. E aí o Zagallo fala que eu pude muito esperar que o Ronaldo ia jogar. Pô, eu... Edmundo. Natural, Edmundo ficou bravo. Eu também acho que ficaria no lugar dele. Mas o Edmundo já era meio bravo por natureza, né? Imagina, você ter a oportunidade de jogar uma final de Copa do Mundo. Você não sabe... Não, ele já estava escalado. É muito louco isso. Eu deixo fazer só uma coisinha pra você continuar, pra ver se foi mais ou menos isso. Bora. Porque depois eu falei com o Zagallo. Sim. Com toda a liberdade que eu sempre tive com o Zagallo, que ele sempre me deu. Eu falei pra ele, Zé, cara, mas por que você não deixou o Ronaldo no banco? Esperava, ver como é que era. Entrava com o Edmundo, podia entrar depois, não sei o quê. Ele virou pra mim e falou... Não vamos. Ele chegou e falou... Cadê meu uniforme? Que eu vou jogar. Você queria que eu falasse pra ele o quê? É. Aí perdia como perdeu. O Zagallo deixou o Ronaldo de fora e eu nunca mais voltava pro Brasil. Pronto. Mas foi isso, Ronaldo de fora. Como é que ia deixar o cara no banco? Gente, eu tô bem, tô inteiro. Quero jogar. Quero jogar. Não deu nada nos exames e tal, não sei o quê. O Zagallo disse que ele falou... Eu passei nos exames, tá aqui, pergunta pro doutor. Dá meu uniforme aí. Foi mais ou menos assim? Ué, você como treinador, você vê o melhor do mundo falando isso numa final de Copa? É só se você tentasse fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Entendi perfeitamente. Eu teria tomado a mesma decisão do Zagallo. Eu na posição do Zagallo. Melhor do mundo. Pô, doutor, e aí? Não, pô, nos exames não constou nada. Ronaldo, tá bem mesmo? Quer jogar? Pô, quero, tô bem. E aí assumiu a responsabilidade de jogar, né? Então, o Ronaldo também, por outro lado, se você se colocar no lugar dele, essa carga de ser o melhor, de dar a resposta, né? Que os grandes ídolos do futebol, enfim, de qualquer esporte de elite, eu acho que eles têm essa cobrança, né, Galvão? De ser o melhor e a manutenção de ser o melhor. Então, eu acho que a decepção, não vou nem usar a palavra fracasso, mas eu acho que a decepção do Ronaldo poderia ser, poxa, sou o melhor do mundo, como é que eu não vou estar numa final de Copa, sabe? Eu venho arrebentando na Copa, a hora que o time precisa de mim, como é que eu vou ficar fora? Eu entendo absolutamente tudo isso. Mas também entendo que vocês sentiram. Você entrou depois no jogo, no lugar do Leonardo, pra dar mais potência ao ataque, pra ter jogado ali de fundo, pra tudo, aquela tua habilidade, velocidade impressionante. Mas o Ronaldo tava jogando ainda, ele continuou jogando. Depois do dia, o Edmundo entrou no lugar do Celso Sampaio, pra ter Ronaldo, pra ter Edmundo, pra ter Rivaldo, pra ter você, pra ter Bebeto, sei lá, o mundo inteiro na frente ali, pra cima deles. O segundo tempo nosso foi bom. Foi. O nosso segundo tempo foi bom. Foi pra cima deles mesmo. Porque a gente parece que entrou no jogo. O primeiro tempo foi péssimo. Aí é que eu tô dizendo. Eu lembro de um lance. Eu lembro de um lance que o Barthez, o goleiro, saltou com o Ronaldo. Foi. Primeiro tempo. Do lado direito da área do goleiro da França. Isso. O Ronaldo caiu. O Cafu atravessou o campo inteiro. Todo mundo correu. O Cafu atravessou o campo inteiro. Ele foi na lateral direita, na ponta esquerda, correndo como assim. Meu Deus do céu, o que que houve com o Ronaldo? Ali deu claramente pra ver que o time tava... É, porque esse choque foi o Ronaldo caiu e ficou. É. Não foi aquele choque que o cara fica se revirando no gramado. O Barthez levantou e o Ronaldo ficou. Do jeito que bateu, ele ficou. É. Por isso que assustou todo mundo. Até a gente tava no banco de reserva. É. Porque o primeiro pensamento foi... Ferrou. Pronto, ferrou. Porque do jeito que bateu, o homem ficou. Eu falei, desmaiou, o homem desmaiou. É. Não se mexia, pô. E aí, ali foi um sintoma de que a gente não tava ali no jogo. A gente tava preocupado com o que ia acontecer com o Ronaldo. Aí, por isso que você falou, o mental. O mental. O mental, assim... E no segundo tempo, o time saiu. O time se soltou. O time foi mais competitivo. Óbvio. Porque aí você tá com toda a atmosfera contra. Todo mundo torcendo pra França. A França também vale... Jogando muitíssimo bem. Né? Vale lembrar que os caras... Não é que, ah, perdemos pra um time ruim. Não. Os caras jogaram bola e mereceram ganhar. Teve uma parte tática do técnico que ele conseguiu segurar o Cafu e o Roberto. Tem um mérito aí. Aquela saída brasileira. Tem um mérito. Mas eu acho que mentalmente, se a gente tá bem, se a gente tá legal, porque a nossa... Eu brinco, Galvão, com meus amigos, que a grande final nossa foi contra a Holanda. Você deve ter sofrido pra caramba também pra alarrar aquele jogo. Aquela foi a grande final da Copa. Foi um dos jogos mais fantásticos que eu tramiti na vida. Impressionante. E eu nunca vi um técnico dar um espetáculo daquele como o Zagallo deu. Quando eu fico pensando agora, nessa decisão pro pênalti com a Croácia, ninguém falando com ninguém. E o Zagallo... E vem o Zagallo, pega na orelha do Tafarel. Você vai pegar! Você vai pegar! E vai no Emerson. Você nunca bateu o pênalti, vai bater hoje, você vai fazer! E o Ronaldo já foi o primeiro. Você não vai... Ele andava de um por um ali. Você sentiu tudo aquilo ali? Você tá louco. Você tá louco. Aquilo ali até me arrepia de lembrar. Eu tô arrepiado agora também. O Zagallo é um fenômeno, cara. Tem uma história engraçada que eu conto, que é o seguinte. Eu ia ser o último batedor. É. Na série de cinco, eu era o último. Porque eu entrei bem num jogo, eu entrei num intervalo daquele jogo. Você entrava bem sempre. Eu entrei bem naquele jogo. E aí joguei bem no segundo tempo. Eu lembro que eu fiz uma jogada, a famosa bicicleta. Ela ficou conhecida naquele jogo. Eu dei sete, oito bicicletas e cruzei pro Rivaldo. O Rivaldo deu um carrinho e não fez o gol. Que seria o gol... Poxa, dá... Não tinha pênalti. Acabou. Aí o Rivaldo perde o gol. Enfim, tumulto danado na prorrogação. Os caras também... Você era o último cara. Então, os caras jogando bem também. O Zagallo te deu essa resposta. Não, e aí é aquele negócio. Eu tava bem... Eu tinha entrado bem no jogo. Aí o Zagallo, no final, quando vai pras penalidades ali... Quem quer bater? Quem tá bem pra bater? Eu tô bem. E o que ele falou pra você? Porque eu me lembro que ele falou pro Tafarel, que ele falou pro Ebros. O que ele falou pra você? Não, ele falou... Eu lembro... A minha lembrança, tá? Depois eu até vou perguntar pro Zagallo. A minha lembrança era... Quem tá bem pra bater? Eu tô bem. Só falei, eu tô bem. Ah, então você vai bater não sei o quê. Aí depois veio a ordem. De quem seria o primeiro, o segundo e assim por diante. E aí eu fiquei por último. Eu fiquei por último. E agora? É, a partir do terceiro que eu falei, e agora? Porque eu fiquei com a sensação de que eu fui na empolgação de quem tá bem pra bater. E eu tô bem, porque eu joguei bem. Tá, você ser o último, tá bom. Acabou o jogo ali, tá bem. Mas só que aí foi, o que aconteceu? A gente começou batendo... Você lembra da sequência ou não? Ronaldo, Dunga e Emerson, né? Os três primeiros nossos. Ronaldo bateu primeiro. Dunga e Emerson. O Tafarel pegou logo dois, né? Aí o Tafarel pegou... Aí que tá a justiça da questão. O povo Tafarel. Grande, o Tafarel. Eu te amo, Tafarel. Não vou precisar bater. Você e o Bebeto pensam assim. Tá louco. Porque quatro anos antes... Quatro anos antes o Bebeto ia ser o último. Então, eu não lembro, eu não sabia disso aí. E o Tafarel pegou. Porque aí o Tafarel me salvou, cara. Salvou, não. Cara, eu tava... Mas tu já pensou também, se chega em você, era só você fazer, se ele pega um só, era só você fazer, cara. É... Vandersa? Vandersa. É? Três metros. Na hora que você fosse bater, eu ia dizer, lá vai Denilson, lá vai se fizer. Pra fora! O Brasil tá na final. Fez! Que barato! Eu não gosto de nem, sério, assim, sacanagem. É isso aí, rapaziada. Denilson trazendo aí um pouco dos bastidores da Copa de 98. Eu particularmente não lembro dessa final. Era bem novo. E cada um conta a sua história, né? Tem o Bebeto também. Tem até aqui no canal o Bebeto falando sobre essa convulsão do Ronaldo. Gostaria de saber a sua opinião. Você escalaria o Ronaldo Fenômeno pra essa final? Ou não? Qual que é a sua opinião? O que você faria se fosse o Zagalo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e a nóis!